Olá! Os SSDs vão ficar até 50% mais caros logo agora, no começo do ano. E é um excelente momento para você, que ainda não fez a troca do seu antigo HD convencional para uma mídia moderna SSD no seu computador, começar a pensar em comprar um antes que ele fique mais caro. E é isso que eu vou contar para vocês logo depois da vinheta. Então não vai embora, que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro. Aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom, pessoal? Gente, já faz tempo, né? Anos que eu falo aqui no canal que os SSDs são uma mídia extremamente mais eficiente do que os HDs convencionais. Se você aí tem o seu computador, mesmo que ele seja antiguinho, e colocar um SSD nele, ele não vai mais travar, ele vai ligar em menos de 20 segundos, ele vai desligar em questão de segundos, ele vai abrir os seus arquivos e os seus programas em segundos também, ou seja, ele desafoga todo aquele gargalo que o HD mecânico tem no computador. Isso a maioria das pessoas já sabe. Se você, inclusive, tem um SSD, escreva aqui nos comentários as vantagens dele para as pessoas que não têm, leem esses comentários e quem sabe elas pensem em fazer essa troca de mídia antes que o... essa troca de armazenamento, né? Antes que eles fiquem mais caros, é isso que a gente vai ver aqui. O que aconteceu no ano passado? No ano passado, gente, nós tivemos uma baixa de preço histórica nos SSDs. SSDs que custavam, às vezes, R$300, R$400, passaram a custar R$150, R$170, R$200. Inclusive, eu tenho até um grupo ali no Telegram que todo dia eu posto lá promoções de SSDs. Se você não entrou lá ainda, tem o link aqui na descrição do vídeo para você ficar sempre esperto e você olhar ali. E ficou muito mais fácil comprar SSDs. Eu lembro que eu comprei, faz um ano já, eu comprei um SSD que tem 1TB, 1TB por R$270, R$270 e 1TB de SSD. Tá certo que foi uma promoção, mas mesmo assim, o preço cheio dele era R$400, se não me falha a memória. R$400, você não comprava, no ano retrasado, nem um SSD que tinha 500GB, porque estava muito caro. E por que o preço desses SSDs baixaram e ficou bem mais barato e por que eles vão subir agora? É isso que nós vamos ficar sabendo nesse vídeo aqui. É o seguinte, empresas como a Samsung, a Kioxia, a Micron, a SK e a SK Hynix, elas são as empresas que fazem essas memórias que são usadas nos SSDs, que são aqueles chips pequenininhos. É lá que você armazena os dados. Depois que passou a pandemia, elas fizeram muito chip, mas fizeram chip para dar com pau. Elas fizeram tanto chip, gente, que não tinha o que fazer com eles. E o que aconteceu? O preço dos SSDs começou a baixar. Por que eles começaram a baixar? Porque tinha chip sobrando, então os caras queriam vender logo para eles se livrarem desse estoque enorme de chips que eles tinham. Até porque a tecnologia vai avançando conforme passa o tempo. Se eles deixarem os SSDs caros e ficarem usando esses mesmos chips por, sei lá, 3, 4 anos, a tecnologia deles até lá já vai estar bem ultrapassada já, né? Então eles começaram a vender barato. Então é por causa disso que a gente tem hoje um SSD, sei lá, King's Solar, que é aquele A400, que é aquele mais comum que tem. Você compra um de 240 GB, às vezes por R$120, R$130, um preço bem mais em conta do que era há 2 anos, há 3 anos. Então é exatamente por causa disso, por causa dessa quantidade gigantesca que nós tínhamos de chip no mercado. Mas agora esse estoque está acabando. Eles não estão mais com tantos chips assim e eles diminuíram em até 50% a quantidade de chips que eles estão fabricando. Porque tinha muito no mercado, não precisava mais. Então eles estão fabricando menos chip agora. Então empresas como a Samsung, a Kioxia e a Micron, por exemplo, que são as principais fabricantes de chip, elas vão começar a cobrar mais caro agora nesses chips. A própria Samsung falou que logo no começo do ano, no máximo até fevereiro, os chips que ela vai começar a vender, que ela vai começar a colocar no mercado, que são essas memórias que vão no SSD, elas vão ficar até 50% mais caras. Então você vai começar a pagar mais caro nos seus SSDs agora. Pô, 50% é um preço considerável, né? Então esses SSDs que a gente está vendo hoje aí, que tem 240 GB por R$120, R$130, não vão mais custar nessa faixa de preço, tá? Eles vão começar aí para R$210, R$220, R$250, ou seja, vai ficar bem mais caro. Então, eu recomendo muito que você que não tenha um SSD, ou até mesmo você que já tenha um SSD, que você compre um, se você puder, lógico, né? Compre um para que você tenha um melhor armazenamento do seu PC. Quando o preço estava bem mais em conta, né? Que foi no ano passado, e continua esse preço até agora, enquanto eu estou gravando o vídeo, tá? Só para você saber. O que eu fiz? Eu peguei todos os meus HDs que eu tinha aqui no meu computador, eu devia ter uns 5 HDs aqui no meu computador, eu tirei todos eles e troquei todos eles por SSDs. Eu comprei um que é um NVMe que tem 250 GB, que é daquele que tem ultra velocidade, não sei o que, cheio lá dos frufru. Eu paguei na... Eu peguei uma promoção ali na Kabum, se não me engano. Eu paguei 120 e poucos reais nele, muito baratinho. Depois eu comprei aquele SSD que tinha um Terex, que se não me falha a memória, foi R$250, alguma coisa assim. E depois eu peguei mais um SSD, que também tem 240 GB, que eu devo ter pago nele, pagado aí, sei lá, uns R$120, alguma coisa assim. Ficou muito barato, eu troquei todos os meus... Todos os discos rídeos que tinha no meu computador por SSDs, ficou muito mais rápido. Todos os meus backups são feitos em SSDs, e ficou muito mais barato do que se eu fosse comprar um HD, por exemplo, que tinha um Tera lá, por exemplo, que estava bem mais caro do que esses SSDs. É muito mais vantagem agora. Eu estava dando até uma olhada aqui no site do Adrenaline, que eles até fizeram lá uma matéria falando sobre isso daqui. Tem um monte de canal gringo que já estava prevendo isso há um certo tempo, como, por exemplo, aquele Tom's Hardware. Já faz uns três meses, já que ele estava fazendo essa projeção do preço dos SSDs, porque eles viram que começou a subir o preço dos chips, então eles começaram a fazer o cálculo, já que essas memórias, que esses chips iriam começar a subir. E aqui eles explicam tudo isso que eu basicamente expliquei a tela para vocês. Tem até lá no canal, lá do Adrenaline, um vídeo lá que ele explica certinho, também mais ou menos isso que eu disse para vocês aqui. Os SSDs, gente, essas memórias que eles usam para SSDs, elas são usadas em outras coisas também. O seu telefone celular, ele vai ficar mais caro, porque dentro dele, o armazenamento dele é uma memória dessa. Ele usa um SSD dentro dele. Vai ficar 50% mais caro esse chip. Cartões de memória, que você usa em telefone celular, câmera fotográfica, coisa assim, usam memória sim, eles vão ficar mais caros também. Videogames também, eles, todos os videogames modernos agora, os da linha Xbox e os Playstation, que é do Playstation 5 para cima, usam SSD. Eles vão ficar mais caros. O Nintendo Switch vai ficar mais caro. Tudo que usa memória vai ficar mais caro. A sua Smart TV, ela tem o armazenamento dentro dela. Ela tem memória RAM, ela tem essas coisas dentro dela. Vai ficar mais caro. A memória RAM, para você comprar para o seu PC, ela usa esse tipo de chip também. Adivinha? Ela também vai ficar 50% mais caro. E a memória RAM está muito mais barata. Agora, até fique emocionado, eu vou tomar água. Espera aí, gente. Beba uma água. Algo é muito bom, principalmente no calor. Então, o que eu recomendo, gente? Comprem SSDs para o seu computador, se você não tem ainda. A não ser que você queira pagar até 50% ou até mais, né? Porque a gente mora no Brasil. Ou até mais que isso, quando os preços mudarem. Se a gente for olhar até aqui, eu vou até abrir um site aqui. Vamos pegar aqui aleatoriamente aqui, tá? Vamos entrar no site da Amazon aqui. Amazon. Vamos lá, amazon.com.br. Vamos ver uma pesquisa aqui de um SSD. Sei lá. Vamos pegar aqui um SSD de 240GB. É um SSD de 240GB, tá? Olha o preço que custa um SSD agora de 240GB, gente. 159 reais, 169, 125 reais. Esse daqui, ó. Que é da... Opa, só que não está pegando. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vai ficar mais fácil para vocês pegarem aqui, ó. Vou tentar pegar a página inteira. Vou pegar aqui. Aqui, ó. 125 reais. Um SSD de 240GB, gente. Olha esse aqui que é da Crucial. 148GB. Olha esse aqui que é da Lex. Sério, eu tenho um desse daqui que tem um Tera, tá? 134 reais. E esse... E alguns deles ainda é frete grátis para quem é assinante do Amazon Prime, que eu recomendo muito que você assine, porque tem muita vantagem de você ser assinante da Amazon. Olha esse aqui. É 108 reais, tá? Todos esses SSDs aqui eu sempre coloco lá no grupo do Telegram, tá? Então, todo dia, quando o preço muda, quando entra em promoção e coisa assim, eu coloco lá. Então, fique esperto, porque quando essas coisas daqui entram em promoção ou estão num preço legal, eu sempre coloco lá para vocês comprarem, tá, gente? Então, fique esperto ali. Os NVMEs. NVME. Eu recomendo que você use. Se o seu computador tiver conexão NVME, compra logo de cara um NVME, porque você não tem o cabo, que é o cabo SATA, não tem o cabo de energia, que você precisa ter para você alimentar também o HD. ele consome menos energia. Opa, está funcionando aqui, tá. Ele consome menos energia, né? E ele é muito mais rápido do que um SSD SATA. Os... Esse daqui, lá... Esse Kings aqui, lá, sei lá, por exemplo, que tem 1TB. Gente, é 1TB de armazenamento, tá? Por 374 reais. É um NVME de 1TB. Ele lê com 3.500 MB por segundo. Enquanto um SSD SATA, ele lê com no máximo 500, 550 MB por segundo, num bom dia. Normalmente não é assim que ele funciona, tá? Então, olha o preço que está isso, gente. Isso aqui vai tranquilamente, gente. Esse aqui que está 374 reais, ele vai provavelmente para uns 500, 500, alguma coisa assim, a partir de... Logo agora, para o meio de janeiro para fevereiro. Gente, fique esperto, que tem muita coisa barata para vocês comprarem de SSD. E eu vou deixar aqui na descrição, aqui também, aqui uns... Alguns links de SSDs para vocês comprarem também. Talvez ajude isso. Gente, olha só. Olha esse aqui, que é da... Crucial também. Eu quase morri para falar Crucial. Agora eu vou até falar de novo. Crucial, agora ficou bonitinho. Um terabyte também, gente. 383 reais, que é um NVMe também. Então, tem para todos os gostos, tem para todos os preços. Tem de 2 teras aqui, ó. Então, gente, se você não tem um SSD ainda, corre pegar um, que vai subir. E não só SSD. Memória RAM, cartão de memória, corre, porque vai subir até 50% lá na fábrica, tá? Quando chegar para a gente aqui, você vai jogar imposto, importação em cima. Esse 50% vira 100, 150%. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Esse Kingston aqui, ó. De 374 conto, de 1 teras, ele vai mais... Muito, muito fácil custar 550, 600 reais, tranquilamente, depois que esses preços subirem. Então, gente, é por causa disso que eu estou fazendo até esse vídeo aqui, tá? Já é quase 11 horas aqui da noite. Eu nem ia gravar vídeo hoje, porque de manhã eu já tinha gravado outros dois vídeos, mas eu senti a necessidade de fazer isso aqui para ajudar vocês. Se você não tem um SSD ainda, corre, pega um, que vai ficar muito mais caro. Tá bom, pessoal? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que ele vai subir só 50% aqui no Brasil ou ele vai custar 100%, 150% ou até 200% mais caro do que ele está custando agora. Escreva ele por debaixo aqui nos comentários. Eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal, tá bom, pessoal? Mas eu espero, espero muito que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui do canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio do Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere eu tornar esse membro aqui do Sérgio do Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui. São os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês veem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio do Tec. Então, pessoal, eu posto um vídeo aqui no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON